Maria foi uma mulher comum, é o que a gente ouve muito, outros cristãos falando, Maria foi uma mulher comum, como qualquer outra. Mas eu não vi ainda mulher comum ser chamada de cheia de graça, antes de estar grávida. Que caritomene, cheia, repleta de graça, que mantém a graça no grego. Eu não vi mulher nenhuma ser chamada de cheia de graça, eu não vi mulher comum, um anjo, conversar com um anjo. Eu não vi mulher comum se assustar com a saudação do anjo, ao invés de se assustar com o próprio anjo. Eu não vi mulher comum ainda, podendo ser apedrejada, não contar para o próprio marido que estava grávida do rei do universo. Estava literalmente com o rei na barriga e não contar para os outros, de tão humilde que era. Eu não vi mulher comum ficar de pé, vendo seu filho pregado na cruz, sem reclamar com Deus, sem murmurar. Eu não vi mulher comum, nas horas dos milagres do seu filho, se passar escondida. E nas horas que o seu filho estava pregado, abandonado, estar de pé, estar próxima ao seu filho. Eu não vi mulher comum que quando saúda a sua prima, a Santa Isabel, cumprimenta Isabel, Isabel fica cheia do Espírito Santo. Eu não vi ninguém ainda cumprimentando o outro e essa pessoa fica cheia do Espírito Santo. Maria é chamada de mulher comum, mas ela está na igreja primitiva, narrada por Lucas. Perseverava na fração do pão com os discípulos, outras mulheres, e Maria estava com eles. Eu não vi mulher comum ainda andar cento e poucos quilômetros grávida para ajudar a sua prima Isabel. Eu não vi mulher comum, cheia de virtudes, como a Virgem Maria. Eu não vi pessoas comuns na Bíblia serem visitadas várias vezes pelos anjos, pelos profetas de Deus. Eu não vi mulher comum que antecipou o milagre público de Jesus. Ela é a serva de todas as servas. Bota respeito na tua língua para falar da mãe de Jesus. Porque no mínimo ela é a mãe de Jesus e no mínimo ela é a maior serva que já viveu. Os apóstolos correram, ela ficou de pé. Os apóstolos murmuraram, ela ficou em silêncio. Os apóstolos fugiram, ela ficou próxima. Como dizer que uma mulher dessa é uma mulher comum? Esses irmãos que conhecem a Bíblia sabem que Moisés assassinou, que Paulo assassinou, que Davi adulterou. Que um ficou depressivo, outro ficou deprimido. Que outros negaram Jesus. Que outros brigaram por poder. Mas não se acha um só erro na Bíblia, seja ela católica ou evangélica, da Virgem Maria. Qual uma mulher comum que não se acha um erro escrito dela? Seria Maria uma mulher comum? Jesus que levou e disse, estarás ainda hoje comigo no paraíso, a um ladrão, deixaria sua mãe dormindo debaixo da terra? Jesus que disse que não tiraria um inhota, a menor letra do alfabeto, da lei? Mas que veio para dar cumprimento à lei? Sabendo que a lei, o quarto mandamento é honrar pai e mãe, teria desonrado sua mãe? Teria rebaixado ela a apenas um objeto? Pensa se tem lógica isso na sua cabeça. Pensa se você chegou onde você chegou, com toda a ajuda da sua mãe, com o esforço dos seus pais, você vai dar uma entrevista e diz, não, meu pai e minha mãe só me geraram. Eles não tiveram papel nenhum no meu sucesso profissional, no meu crescimento. Eles só foram usados para que eu nascesse. Faz sentido isso para você, meu irmão? Como uma mulher comum? Como Maria é uma mulher comum? Como Maria é uma mulher comum? Uma mulher que não reclamou de ver o seu filho, o Salvador, nascer num estábulo? Como Maria é uma mulher comum? Você acha de fato que Maria é uma mulher comum? Ela é comum porque ela foi humana como nós. Ela é comum e a igreja acredita nisso porque ela não é uma divindade. Mas ela, se ela está infinitamente abaixo de Deus, ela está infinitamente acima dos homens, acima dos anjos, pela graça do próprio Deus. Jesus nos salvou do pecado e Jesus salvou a Virgem Maria a preservando do pecado. Ela também foi salva, mas ela não é uma mulher comum. Você não percebe que, ofendendo a mãe de Jesus, você ofende o próprio Jesus? Você não percebe que, quando você eleva acima da Virgem Maria, ex-adultros, ex-assassinos, ex-preguiçosos, ex-blasfemadores, isso não parece justo? Pense nisso. Maria não é uma mulher comum. Aprenda com Maria, porque ela aprendeu e ela ensinou Jesus. Até a próxima.